Voltamos a apresentar Via da Moda Peças diferentes, coloridas, com designer Claro que você encontra aqui na Telecalçados Eu separei algumas peças aqui para mostrar que peças que eu gosto muito Super diferentes, tem a cara do verão A gente já mostrou isso, mas é uma tendência muito forte Olha só essa bolsa de cortiça Misturando com o verniz, com esse brilho Olha que peça chique, até o design dela é diferente Essa peça também, eu sei que tem no amarelo É uma coisa deslumbrante Isso aqui também, esse salto Anabella também na cortiça É outra tendência muito forte dessa estação A gente está mostrando no preto, mas também tem no amarelo Aí tem essa bolsa, olha só esse baúzinho, que coisa bonita E aí a logo impressa da Dadelli no couro Aí a ferragem é toda no dourado Uma peça pequena, mas muito fina, né? E aí, olha só esse outro Pipitú Olha o taco dele, também na cortiça O detalhe aqui na frente Aparece só pequenininho E também no verniz Olha, se você gosta do taco desse estilo Você combina com essa bolsa Ou nessa linha do Anabella Ou também não precisa combinar nada, né? Mas são só sugestões para aquelas pessoas que gostam de fazer combinação Essa bolsa é muito chique Olha só, na verdade esse tom aqui é muito fino, né? Que é o camel com o preto E essa bolsa também veio em tom de verde, misturando duas, três cores É uma peça das mais bonitas O azul, que é uma grande aposta também nessa citação Esse tom de climb Olha só, com a alça E aí tem a sandália nesse nobucado Que é esse couro mais apagado, digamos assim Uma meia pata pequenininha, que é para dar conforto E o taco médio Lindo, né? Agora olha esse outro aqui Misturando o básico, né? Essa cor básica E aí com uma pitada só de cor Olha que peça linda Aí a carteira Olha só essa carteira que peça bonita Linda, né? Simples e bonita Olha essa peça em preto Isso aqui mistura o cetim Que é um tecido mais encorpado aqui Com o nobucado Olha que peça linda Isso aqui veste, ou melhor, calça super bem Vale a pena você passar por aqui para dar uma olhada Aí a bolsa no nobuc também e no couro Aí aqui embaixo nós temos mais peças em azul Olha só essa peça Que coisa bonita Simples e bonita, né? Lembra uma sapatilha, mas não é Olha Linda, né? E a combinação com essa bolsa Olha que coisa bonita Essa aqui é uma bolsa também que tem tons de vermelho Tem essa com azul e aí tem em vermelho E olha só essa outra sandália aqui com elástico Ela é toda no elástico Você coloca e isso adere ao pé Veste muito bem E é um taco pequenininho Perfeito para quem usa calçado o dia inteiro E não quer ficar desconfortado Na linha do vermelho Olha só esse chinelinho Olha o couro disso aqui É mais viejo isso Parece que você não tem nada no pé E tem um design todo diferente, né? Simples e bonito E aí tem essa bolsa também, olha só Um tamanho médio com os bolsos por fora E esse metal em dourado Olha só A linha de espadrilha, digamos assim, né? Que são esses anabelas Esse aqui é todo no barbante Com vermelho E aí aqui a gente tem um modelo semelhante Mas um pouquinho mais alto Misturando a corda O elástico Porque esses detalhes em vermelho são de elástico E o couro Super macio Isso aqui também calça muito bem O pé fica perfeito quando você coloca isso aqui E é bom para usar no dia a dia Com bermuda, com vestido curto Fica super bonito Olha só essa carteira de mão Seria uma clutch Pequenininha, né? Que é mais que uma carteira E não chega a ser uma bolsa Aí nós temos aqui uma outra espadrilha Olha só que bonita Também no nobucado fosco Com tom de goiaba Lindo, né? Mas é só nessa parte aqui Que tem o barbante, a corda Esse vermelho aqui Ele é campeão de venda Porque ele já veio a várias estações E continua sendo reeditado em cores novas Você pode usar com essa tornozeleira Ou você pode tirar isso aqui E usar basicamente como um escapã Olha que peça bonita Chique, né? Aí nós temos mais uma aqui Nessa mesma linha Misturando três cores O preto Essa meia pata A esse tom castor E essa parte vermelha É com elástico Bonito, né? Eu pelo menos achei muito diferente E olha a pasta que eu falei agora há pouco Que tem no azul E agora aqui está no vermelho Lindo, né? Lembra que a gente tem mostrado Algumas peças no infantil No feminino e no masculino Olha só elas aqui Olha a delicadeza disso Peça bonita Pequenininha, né? Olha só esse aqui Numa linha navy Um tom de gelo Vermelho e azul Com o cadarço E esse aqui sem o cadarço Olha só Bonito, né? E o feminino? O feminino já vem com a cara das meninas Uma oncinha, digamos assim Em tons de rosa, branco E o cadarço em dourado Lindo, né? Gostou? Tem mais novidades Sabe o que chegou por último aqui? É a linha Terra Cota A última novidade Que chegou aqui esta semana Olha só que bolsa bonita Lembra aquele modelo Da Grace Kelly, né? Com o cadeado direitinho Toda trançada E aqui parece uma palha natural Olha que bolsa bonita Veio várias peças Com esse mesmo trabalhado Olha, tem a carteira Em dois modelos Olha só Uma maior, outra menor Também veio esse calçado Olha que diferente Todo vazado Olha o taco Tom de uísque Bonito, né? E também temos essa sapatilha aqui Olha que coisa bonita Na verdade não é uma sapatilha, né? Ela vem com esse saltinho aqui Olha o bico fino dela Bom, todas essas peças aqui Fazem parte da linha Terra Cota Que é a novidade que chegou agora Olha essa bolsa com palha e couro Numa linha natural Aí tem a carteira Olha só E também tem a sandália na mesma linha Isso é uma coisa muito bonita E perfeita pra você usar no verão Olha essa outra Olha com corda Com taxas E nesse tom de uísque Lindo, né? Bom, isso aqui é só uma pitadinha Do que você encontra aqui O programa é gravado Quando estiver passando essa matéria Com certeza já chegaram mais novidades Isso aqui tudo é pra ilustrar E despertar o seu desejo De vir até da Telecalçados Porque todos os dias Chegam novidades Passe por aqui Saia bonita e elegante Calçando calçados De primeira qualidade Com a marca da Telecalçados So much feelin' Com a marca da Telecalçados E aí